Eu fecho os olhos A minha casa é onde a alma canta O meu irmão é quem quiser sorrir Não sei medir o mundo em dinheiro Minha moeda é saber ouvir A flor que nasce em qualquer estrada A mão que cuida de algum jardim E abrir o peito para espalhar Toda a beleza que sonhei E fecho os olhos pra olhar pra dentro E corro sem sair de mim Percebo coisas que eu nem conheço E acho graça por eu ser assim A minha casa é onde a alma canta O meu irmão é quem quiser sorrir Eu não sei medir o mundo em dinheiro Minha moeda é saber ouvir A flor que nasce em qualquer estrada A mão que cuida de algum jardim E abrir o peito para espalhar Toda a beleza que sonhei A minha casa é onde a alma canta O meu irmão é quem quiser sorrir Não sei medir o mundo em dinheiro Não sei medir o mundo em dinheiro Minha moeda é saber ouvir A flor que nasce em qualquer estrada A mão que cuida de algum jardim E abrir o peito para espalhar Toda a beleza que sonhei em mim Maravilu 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 Obrigado.